Recentemente, astrônomos reunidos pelo mundo conseguiram pela primeira vez fotografar um buraco negro, o que foi considerado um marco para especialistas no tema. Para falar sobre esse e outros assuntos, o Frente a Frente recebe a pesquisadora em Astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaisa Stork Bergman. Um buraco negro supermassivo que tem massa de um bilhão de vezes a massa do Sol. Frente a Frente, quinta, 10 da noite. Frente, quinta, 10 da noite.